Folha Regional Web TV News Um lugar adequado para levar os filhos para brincar no centro de Jaguaruna está cada vez mais difícil de encontrar. As pracinhas e parquinhos públicos não têm ganho a atenção necessária por parte do poder público. E com isso, os brinquedos vão se deteriorando com o tempo. Na última semana, Caroline Mazieiro dos Santos levou os filhos para brincar na pracinha do Rio Branco, bem no centro da cidade. Chegando lá, a família encontrou parte dos brinquedos quebrados. E a menina de 5 anos, Maria Laura, fez um pedido nas redes sociais. Pessoal, hoje eu estou aproveitando para fazer um piquenique aqui no parquinho. E eu estou um pouquinho triste por causa que tem muito brinquedo quebrado e eu não sei o que quebrou. Será que tem alguém que pode consertar? A mãe da menina destaca a necessidade de melhorias com urgência no local. Hoje o parquinho está apresentando vários riscos para as crianças, não tem segurança, tem bastante lixo ao redor, não tem um local onde os pais possam sentar, possam conversar. Tem bastante cachorro também que utilizam desse espaço, eu acredito que possa estar trazendo doenças para as crianças. Tem areinha ali onde os cachorros dormem, onde as crianças brincam, uma caixa de areia. É bastante complicado, é um espaço que seria muito utilizado pelos pais se tivesse algumas melhorias. São poucas melhorias, eu acredito, e o custo-benefício seria bastante interessante. Há quase um mês, Luciano Pires levou a filha para brincar também no parquinho do Rio Branco. E uma das peças do brinquedo acabou caindo na cabeça da filha de 7 anos. Foi num dia em que as meninas estavam jogando futebol lá, acho que era um torneiozinho, sei lá, e estavam um monte de crianças ali. Por um acaso, nós passamos ali e ela foi brincar naquele balancinho de baixo ali e a peça, infelizmente, caiu com o parafuso. E caiu bem em cima da cabecinha dela, tanto que eu postei no Face, né, a foto. E uma semana depois ela tinha psicólogo, nós passamos no mesmo local e a peça, infelizmente, estava lá de novo, onde eu bati a foto e foi postada no Face, a foto, uma semana depois. Apesar que já tinham dito que no outro dia ia arrumar e estava lá uma semana depois. Em conversa com o secretário de obras, Adriano Souza dos Santos, ele ressalta as dificuldades em fazer a manutenção, tendo em vista o número reduzido de funcionários da secretaria para realizar esse tipo de trabalho. Os parques, as praças do nosso município, nós temos uma dificuldade, primeiro, de mão de obra, isso é visível. A gente tem, ontem eu estava trabalhando aí com duas pessoas, com dois braçais, hoje eu estava com quatro. Mas eu tenho cinco pessoas trabalhando, sendo que sempre falta um ou até mais, né, existem algumas coisas imprevistas. Os parques e as praças, sendo que elas estão aí também na Secretaria de Obras, com a atribuição da Secretaria de Obras, a gente tem uma dificuldade, sim, de fazer a manutenção, aquela manutenção preventiva. Também o que a gente tem percebido é que esses parquinhos de ferro, esses parquinhos de madeira, eles têm, sim, dado alguns problemas referentes às crianças se machucarem. Às vezes a gente fica sabendo pelos veículos de comunicação, até mesmo pela rede social, mas a gente mesmo que tem o poder público, que tem a obrigação de ter o cuidado, às vezes a gente não fica sabendo por boca dos outros ou pela rede social. Adriano falou que nos próximos dias a Secretaria estará analisando a situação dos brinquedos nos parquinhos, para então tomar as medidas necessárias, e ainda da possibilidade de buscar parcerias com empresas da cidade para a instalação de novos brinquedos. Assim, é claro, a cobrança da mídia em cima do poder público, em cima da secretaria, do secretário, é importante. A gente vai estar dando uma atenção mais especial em cima da cobrança da WebTV, do Folha Regional, de vocês que estão sempre atentos às dificuldades do nosso município. Eu peço desculpa, algumas pessoas foram lesadas, as crianças foram lesadas, a gente pede desculpa, mas a gente vai estar aí verificando se for necessário tirar o equipamento, a gente vai tirar o equipamento, se tiver com problema o equipamento, a gente vai tirar, e a gente vai pensar em uma recolocação, vamos em alguma empresa, talvez, que queiram patrocinar, patrocinar, talvez, podemos citar aqui, até nomes de empresas renomadas aqui, uma seja até um hiperfreio, uma confecção, um boninho, e outros, e outros, até mesmo o comércio, dão aí um equipamento pequeno, outro um equipamento maior, e tem que melhorar nessa situação. Então, vamos lá.